o pessoal vídeo de hoje está dando continuidade que na forma da nossa come é pode ver que eu já retirei essa essa parte está podre talvez bem podre mesmo e que eu vou fazer esse pedaço que eu vou fechar a janela fechada então já cortei tudo logo aqui de cima a lixadeira aqui no chassi estava aquela trinca reforcei o chassi aqui coloquei essa barra de força aqui como eu tirei o suporte original no cidadão que era aqui e passei pra cá que eu como usar rs então eu fiz essa força que para não não quebrar mais chassi né esse lado estava quebrado esse lado que estava trincando né também como tem mais de 50 anos é que eu já meti a lixadeira mesmo fechar esse pedaço aqui pois eu vou cortar esse aqui tirar ele aqui e fechar esse aqui também tá e é isso a gente vai dar continuidade na serviço da compra eu vou agora vou cortar da consulta o que eu vou arrancar para já ficar fechadinho esse pedaço aqui aqui nessa lateral da minha eu vou cortar daqui aqui assim ó depois esse pedaço esse aqui eu vou ter que trocar né tem que fechar esse buraco aqui e fechar essas aletas também então é isso só como foi bom eu comprei só por causa disso mesmo só para essa traseira aqui eu desportei aqui porque esse pedaço que vou usar na minha também ela vai ficar abertona assim mesmo tá depois eu arranco o pedaço daquele lado ali para fechar lá isso não continuidade aí como é que vai ficar com aquela fechadinha já uma lateral a gente é só fazer ela fala com o pó ficar cortando o pó cortando mas não é como vai ter que fazer isso aí é nunca mexer com isso mas fazer do meu jeito aí já como vai ser para mim mesmo andar quero combi bonita mas também tem uma resistência né pode viajar ficar tranquilo aí vou colocar o motor mais é o presente dado tudo o local vou mexer no campo eu tirei o campo também estou usando o campo da variante 2 ficando aqui ele tem homocinética e é o 83 eu vou abrir ele eu vou pôr ele na caixa de e como mesmo mas só que com a quarta da como editada é isso agora e se certa agora eu vou cortar aquele penácio mais que a solar aqui pontear né a sua ponteal onde eu tô com essa massa velho aqui depois pedacinho cortar também uma Mariana o que já cortei a porta aqui também tava ali é isso o negócio é pessoal como é que tá ficando que nossa combi é na verdade cortou tudo aqui essa coluna aqui a tapa para cima então por isso que não alinhava essa porta o antigo funeiro ele chegou a amassar ali do jeito para alinhar tá vendo aqui tá bem em cima aqui não o que que eu vou fazer agora vou dar um grau ali para poder por essas colunas aqui ó eu vou por toda essa coluna B e coluna C eu acho né e é isso é trabalhoso é muito podre aqui tá vendo estourando aqui a gente tá vendo se vai tá mexendo eu tô desmontei a comida quase que inteira já as pedaceiras ali aqui aqui vai ser que eu vou usar ali já eu vou soldar ela inteira tá vendo esse pedaço aqui a frente então como essa frente é de clíper e a nossa corujinha eu deixei ela assim um quadrado assim eu cortei inteiro da outra Kombi lá né depois eu troco essa caixa de ar para ela manter o alinhamento das portas é parece meio que loucura mas vai dar certo aí fazer aquele lado lá depois vou começar a pegar esse lado que eu vou cortar aqui também tá vendo tudo podre aqui ó tudo podre então até que apodrece por causa do vidro e não tem onde sair porque é fechado agora esse pedaço para frente a gente não pudesse tanto porque aqui já é aberto então água um pouquinho que desce escorre mas daqui para trás ó deixa eu por aqui daqui para trás apodrece tudo ó eu vou trocar essa esse daqui trocar aqui dali e depois a gente vai começar a emendar na solta vendo teto tá meio estragado aqui ainda a gente vai tentar dar uma olhada nessa lateral aqui até a porta ali só que eu vou primeira vez eu faço a traseira depois eu pego a dianteira é isso eu dei uma calçada ali para não descer essa tá vendo tava trincada aqui aqui já aqui eu vou ver o que que eu faço é isso um parece procura na verdade vou ler nenhum ia fazer isso aqui que eu tô fazendo os caras ia fazer igual fizeram ali só massa 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 aí é uma como que eu quero viajar bastante com ela então ela tem que tá bem estruturada parte estética né gente quer comer bonitinho mas o que eu mais quero ela como estruturada vou ia trocar aquele pedaço chassi ali mas é muito bom então só vou reforçar ele ali e já era tem outra compra lá agora eu tenho as partes como então vou arrancando uma pecinha aqui jogando ali bem bem no esquemão mesmo para ver o que vai dar aí pessoal como é que tá ficando aqui que nem eu disse eu fiz esse quadrado aqui para a gente manter o alinhamento aqui depois de tem que resolver essa folga aqui mas essa porta tá muito para lá tem jogado mais pra cá eu deixei só ponteado porque eu tenho que talvez tem que descer um pouco mais esse teto eu já deu uma alinhada nele já erguei a frente pouco ficou bem melhor do que tava mas aqui ó pelo menos aqui tá ficando um alinhamento eu tô só ponteando né precisar tirar e resolver alguma coisa a gente faz mas essas coluna aqui tá vendo eu tô pegando referência aqui estudando mais ou menos aonde que que é o certo então também hoje o trampo vai ficar por aqui eu só vou acho que recortar aqui deixar o soldado certinho ali mas é isso o caminho é isso aí que a gente tá fazendo né e então tem muita coisa fazer mas estamos fazendo aí vai ficando bom depois eu vou cortar aqui essa caixa de ar se achar vou trocar talvez eu troque mais uma trinca ali no chassi próximo passo acho que vou dar uma reforçada já no chassi arrancar tudo essas gambiá de solda elétrica fazer tudo na mig e eu ia trocar o pedaço do chassi né eu ia arrancar aquela Kombi lá que eu capotei mas não é muito trampo e para não perder o alinhamento de vez essa Kombi optei por não vou arrancar esses parafusos aí posso dar uma chapa grossa por dentro para reforçar o exercício mesmo e isso trampinho de hoje é isso aí é né tem aí duas semanas que eu tô trabalhando na Kombi aí na verdade é conta-se três dias dois e meio porque fiquei mais de meio dia só arrancando lá essa é essas coluna da outra pomba ali então é isso da garzinha que vai fazendo sem pressa mas é pelo menos uma vez por semana vou tentar dar um pega nela né pegar uma duas horas na semana aí para logo logo fazendo a gente não vai fazer tudo uma vez já rápido porque uma vez não tem dinheiro para ficar colocando as peças nosso negócio vai ser isso aí mesmo de estar uma rastrelada né que nem falam por aí mas é o que tem para hoje é isso aí é se a gente ficar aí de braços cruzados a gente não faz nada a gente tem que ir para frente tem que fazer começar se não começar não faz muita gente desanima rápido é a intenção não é essa intenção nossa fazer mesmo como é para mim é minha já tá no meu nome depois de que eu fizer toda essa mataria tem coisa boa aí que eu vou fazer no motor o motor e é isso já tem mais mais experiência então parte mecânica fica mais é mais fácil para gente bateria não sei muito mesmo na verdade nunca fiz isso aí mas estamos fazendo aí porque tem que fazer né nossa combi a gente gosta dela e isso aí a gente vai pegando as diferenças depois aí vou fazer a primeira aquela parte de trás estruturar bem pois eu venho para frente aqui tá saindo tá dando trabalho nem agora já é meio-dia hora do almoço acho que eu já vou dar uma pausa já por hoje mesmo já coloquei aqui dali eu também tem mais coisa para fazer né porque você pensa como tem que andar e tem muita muita coisa depois ficar só queimando os neurônio aqui a gente vai fazer outra coisinha a gente pegou esse motor aqui e como funcionar ele agora depois do almoço já tá bom também só alegria sei forte abraço tchau Deus me sube forte abraço